Música Traz calma, diminui a ansiedade, mas também provoca delírios. É doce, suave e às vezes pode ser até amargo. O chocolate é bom de olhar, tocar, sentir, é quase irresistível ao paladar. O gringa imaginava é que o dom natural de um menino para os doces mudaria para sempre a história do mercado de chocolates finos no Brasil. A Cacau Show começou em 1988, com um jovem de 17 anos, o Alexandre Costa, fundador e presidente da Cacau Show, e numa reativação de um negócio da família que não tinha caminhado muito bem. Ele enxergou ali, depois de dois anos de desativação, ele enxergou uma oportunidade de retomar, pegar os catálogos que estavam ali guardados, o negócio da mãe dele, que era uma distribuidora, e comunicar, conversar com algumas revendedoras para continuar aquela atividade. Foi um sucesso, vendeu, fez uma venda de dois mil ovinhos de Páscoa, que o fabricante naquela ocasião, porque não era uma fábrica, era uma distribuidora que ele tinha, e o fabricante parceiro não entregava aquela gramatura. Ele precisou dar um jeito, ir no mercado, comprar barras de chocolate, procurar uma pessoa para ajudá-lo a fazer, entregar, cumprir o compromisso dos dois mil ovinhos de Páscoa de 50 gramas, contou com a ajuda de um tio, que ajudou ele com 500 dólares, acabou sendo o lucro dessa primeira operação, que deu para pagar o tio, e aí ele enxergou a oportunidade de começar a fazer o chocolate, vender no varejo, vender para as revendedoras, e o negócio Cacau Show começou dessa forma. No Fantástico Mundo do Cacau, os sorvetes também têm ganhado espaço e já estão dando um verdadeiro show. Os sabores são variados. Morango fresco, meio amargo, trufa tradicional e o limão siciliano. Eu vou experimentar. O doce se mistura com o azedo de uma forma bem harmônica. Impressionante, gostei. A gelateria tem sido o nosso xodó, viu? Esse ano nós lançamos três micro franquias, três modelos de negócio, que permitem que a gente possa, que nós possamos atender os empreendedores que nos procuravam, mas eles não tinham ainda um volume de capital necessário para abrir uma loja. Então, para atender esse público, quer ser um parceiro, quer ser um franqueado Cacau Show, nós lançamos esses modelos. A gelateria, por exemplo, a pessoa consegue montar a partir de 42 mil reais e ela já se torna, então, um franqueado Cacau Show. E a grande sacada desse modelo de negócio é que, além da comercialização de chocolates, cafés, gelatos, no ponto de venda, que pode ser universidade, hospital, shopping center, locais de alto fluxo, ele também, esse empreendedor, tem acesso a todo o mix de produtos Cacau Show. Então, ele consegue trabalhar captando equipes de revendedoras, fazendo vendas corporativas em empresas. Quer dizer, o faturamento, o ganho desse modelo de negócio, das micro franquias, depende do franqueado, depende do empreendedor. O céu é o limite. Os investimentos em tecnologias são constantes. Rigor na escolha de matérias-primas e controle de qualidade. Inaugurada em 2006, a fábrica de Itapevi conta com mais de 73 mil metros quadrados e 1.500 funcionários que transformam simples chocolates em arte, oferecendo produtos diferenciados a um preço democrático. Olha, talvez o grande segredo no nosso negócio, e que isso não vem fácil, vem através de muito esforço, mas é conseguir aliar um produto de altíssima qualidade, então a gente trabalha com matéria-prima selecionada, então nós não utilizamos gordura hidrogenada na composição dos nossos produtos, a gente utiliza a manteiga de cacau, a massa de cacau, açúcar, leite, matéria-prima, bastante selecionada. Nós temos fazendas de cacau que permitem que a gente acompanhe todo o ciclo de produção. Essas fazendas não fornecem ainda matéria-prima para todos os nossos lotes de produção, mas permite que nós nos tornemos cada vez mais especialistas em acompanhar desde o grão até o produto na mão do consumidor. Então trabalhar produto de qualidade, isso é um dos pilares. A empresa construiu essa doce história por meio de valores como ética, honestidade e respeito, se tornando especialista em momentos de felicidade, desenvolvendo projetos educacionais, artísticos, culturais e sociais, de proteção a comunidades em situações vulneráveis. O Instituto Cacau Show surgiu em 2009 e hoje atende mais de 2.500 pessoas entre crianças e jovens. O Lucas é um exemplo disso. Hoje, com 18 anos, já está inserido no mercado de trabalho. Então, conta a sua trajetória para a gente. Então, para mim, foi algo extraordinário. Participei de todo o processo seletivo, acabei entrando como aprendiz, fui efetivado e foi algo bom porque me deu um direcionamento. Com 18 anos, estar em uma empresa tão grande como a Cacau Show é algo incrível. A maior empresa de chocolates finos do mundo fatura mais de 2 bilhões de reais por ano e está presente em todos os estados nacionais. Estamos em 980 municípios, praticamente mil cidades em todo o Brasil, com 2.050 lojas. Somos já há alguns anos a maior rede de chocolates finos do mundo. A Cacau Show culpa esse posto já há alguns anos. Mas a gente enxerga ainda um horizonte grande de crescimento. A gente acredita que a média e longo prazo temos possibilidades de alcançar pelo menos mais mil pontos de venda porque existe mercado, existe demanda e principalmente existe bastante gente, existe muito empreendedor que acredita na marca e quer crescer com a Cacau Show. Então a gente não para por aqui. Música 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 Música